E as interdições já afetam o transporte de passageiros. O terminal rodoviário de Jiparaná amanheceu lotado hoje de pessoas de diversas partes do estado e também do país aguardando o desbloqueio das rodovias. A movimentação agora está bem melhor, já não tem tantos veículos como pela manhã, conforme nós acompanhamos aqui por volta das oito e meia da manhã, muitos veículos, muitos ônibus, passageiros de diversas partes do país, do estado, aguardando pela liberação dos pontos de bloqueio nas rodovias federais aqui do estado de Rondônia. Eu conversei com alguns motoristas e eles me disseram que só conseguiram chegar até Jiparaná porque utilizaram rotas alternativas. Quando eu digo rotas alternativas, são estradas de chão mesmo que eles utilizaram para poder chegar até aqui no município e terem esses passageiros um ponto de apoio. Essas imagens que vocês estão acompanhando retratam bastante essa situação mostrada aqui pela manhã. E aí os passageiros tendo um ponto de apoio aqui para poder evitar que esses passageiros fiquem aí às margens dessas rodovias federais. Mas o movimento já começou a melhorar por aqui. Por volta de dez e meia da manhã, os ônibus já foram deixando o terminal rodoviário e seguindo aí pelas rodovias para tentar ver se vão conseguir passar nesses pontos de bloqueios. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.